Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, Manchester City tem grandes chances de vencer a Premier League. Confira detalhes. Se você visitar a tabela da Premier League, verá que o primeiro colocado é o Arsenal. Mas quem deve ser campeão é o Manchester City. Após a goleada por 4 a 1, a equipe de Pep Guardiola tem 92,1% de chances de conquistar o título, segundo o site de estatísticas Opta. O Arsenal lidera com 75 pontos e o Manchester City é o segundo com 73 pontos. No entanto, o Citizens tem dois jogos atrasados. A equipe de Pep Guardiola venceram nove dos últimos dez jogos da Premier League, enquanto os Gunners vêm de uma derrota e três empates. A galera já vai deixando o like e se inscrevendo no canal pra não perder nenhuma novidade. O Manchester City ainda tem sete jogos no campeonato inglês e pode chegar aos 94 pontos. Com os cinco jogos restantes, o Arsenal terá no máximo 90 pontos. Com seis vitórias nas últimas sete partidas, o time de Guardiola certamente vencerá. O Arsenal precisa vencer os cinco jogos restantes e torcer para que o City não vença três de suas sete partidas. O Manchester City conquistou quatro das últimas cinco edições da Premier League. O Arsenal não é campeão desde 2003, 2004. Então galera deixe nos comentários sua opinião sobre a notícia. Obrigada pela audiência e até a próxima.